Não importa o tipo do seu negócio, o Mundo de LED possui o painel perfeito para você empreendedor individual ou grande empresa. Que tal o 2x40 P10 vermelho? Hum, procurando algo um pouco maior, que tal o painel 2x120 P10 full color? Mais definição de imagem e ainda maior? O painel 4x1 P5 é uma excelente escolha! Acesse www.mundodelead.com.br